Passo a passo com muita variedade de roupinha pro seu neném, viu? Aliás, agora pro inverno eles tem uns conjuntos lindos aqui que eu quero te mostrar agora. Desde a calcinha pra fazer conjunto, a calça jeans, a jaqueta jeans que tá ao máximo também. Roupa de inverno, eles são com uma coleção linda, maravilhosa e a Luísa tem muita facilidade aqui pra você. Inclusive facilidade no pagamento, né Luísa? Isso mesmo. Acima de 100 reais nós dividimos em 3 vezes, sendo que o primeiro cheque é pro dia 7 do 7. Agora, terça e quinta nós dividimos em 3 vezes, sem entrada, sem júlio. 30, 60 e 90. Primeiro cheque pra 30, 60 e 90 tem que ser acima de 100 reais também, né? Acima de 100 reais. Agora olha quanta coisa bonita você tá vendo aí. Se você comprar tudo pro menino, né? O sexo que você tava esperando é o menino. De repente não era nada, era uma menina. Não tem importância. Você troca. Aqui nós trocamos. Aceita todos os cartões também. Aceitamos todos os cartões. Além de toda essa facilidade, porque eles são fabricantes, eles têm preço muito bom. Quer ver? Isso mesmo. Cacharel. Cacharel do P ao 4, saindo a 4,90. Pijama. O pijaminha flanelado do 2 ao 6, dá 4,90. Aqui tem macacão e malha. Macacão de malha do RN ao extra G, a 5,90. E macacão e moletom do RN ao extra G, a 5,90. Também 5,90. Aqui, olha, tem muitas estampas pra você escolher. Conjunto de moletom a flanelado do 2 ao 6, saindo a 8,90. Por 8,90 você pode levar o macacãozinho em plush também. O plush do RN ao extra G. Olha só. E olha quantos conjuntos tem aqui. Esse aqui tá super bonito. Isso, conjunto de moletom nós temos até o tamanho 6. Tanto pra menino quanto pra menina. Pra criançada agora no inverno é uma maravilha, né? E tem que ter bastante mesmo, por isso tem que pagar barato. Todos os dias da semana, durante a semana, liga pra cá e agenda horário, porque vão te buscar na estação Tiradentes do metrô também. Isso, na estação Tiradentes, metrô ou na estação Luz Trem. Tem uma condução que vai lá te buscar pra você vir confortavelmente, só precisa dar uma ligada antes, tá? É gratuito. Agora, é gratuito, isso é bom demais. E abre todos os dias a loja, de domingo a domingo, na rua General Flores, número 164, no Bom Retiro, telefone é o 220-6175. É passo a passo. Corre pra cá.